E aí, Zeca, beleza? Olá, beleza. E aí, cara, o que você achou dessa prova aí, a Mizuno Uphill Marathon? Então, a prova Uphill Marathon, ela foi criada justamente para ser uma prova super diferenciada, né? Já começa pelo local, né? A serra é super maravilhosa, é bonita, ela tem um visual diferente de tudo que a gente já pode ter visto numa corrida comum. Então, esse já é um diferencial bacana. E a outra, essa é a parte bacana, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí vem a parte que justamente é uma prova que é para poucos. Quer dizer, ela é subida constante, 35% de inclinação média. Quer dizer, é uma prova que não é qualquer um que faz. Então, só nisso a gente já pode classificar a prova como uma prova especial nesse sentido, entendeu? Feito para pessoas especiais mesmo, entendeu? Como você selecionou os seus alunos que participarão da prova? Olha, meus dois alunos que estão participando da prova, eles já fazem maratona, já têm experiências com maratonas. Agora, você escolher pessoas com o perfil dessa prova, ninguém vai conseguir, né? Porque ninguém consegue ter uma pessoa que já fez outra coisa mais ou menos similar, né? Os meus dois alunos, eles têm a pretensão de fazer com o Reids, que é uma prova que não é similar, mas tem um pouquinho a ver, né? E já têm experiência em maratona. Então, quer dizer, eles já estão num esquema de treinos com subidas, se adaptar muito bem às subidas. Então, eu achei que eram os caras que tinham perfil para esse tipo de prova. Você acha que eles vão sofrer bastante, como eu? Eu acho que todos vão sofrer, né? Mas vai ser um sofrimento compensador, eu acho. Eu acho que é um lance de mostrar as diferenças que você realmente tem perante a uma comunidade de maratonistas, entendeu? Então, eu acho que é legal, assim. Vai ser um sofrimento, isso com certeza vão sofrer, do começo ao fim. Mas vai ser uma coisa que eu acho que vai, no final, vai valer a pena. Você recomenda algum tipo, para as pessoas que estão assistindo a gente, que vão participar da prova, ou que pretendem um dia fazer alguma coisa parecida, você recomenda algum tipo de preparação específica, como, assim, ter tiros em subida, só fortalecimento específico? É, na realidade, assim, essa prova não é para o iniciante, né? Já vamos deixar claro isso, né? 42 em subida, velho. Então, quer dizer, esse cara, ele tem que ter uma história, né? Nas maratonas. Eu acho que o cara que fez uma maratona, duas maratonas, também tem que treinar um pouquinho mais para entender o que é esse processo. Então, quer dizer, ele precisa ter a maratona, ter aprendido com a maratona e já ter melhorado dentro da maratona. Ele precisa se entender dentro de uma maratona. Depois disso, ele vem a segunda grande dificuldade, que são as ladeiras, né? Então, aí ele precisa de um trabalho específico para as ladeiras. Precisa saber tênica de subida, né? Tênica. Exatamente. Dentro desse trabalho específico de ladeira, vem técnica, vem saber dosar, vem entender onde está a parte mais difícil, a parte mais fraca da ladeira. Vai andar um pouquinho ou não. Exatamente. Então, tudo isso tem a ver com o trabalho. E aí, eu acho que é interessante o cara ter alguém por trás, né? Não só o treinador, mas também ter o nutricionista, ter o trabalho do médico, ter o trabalho do fisioterapeuta. Ah, tá. Você vai contratar um cara para ficar empurrando o cara na prova? Eu acho que até poderia. Seria até interessante. Mas, eu acho que esse trabalho de base que o cara tem que ter para se conhecer, e o trabalho de suporte durante o treino, eu acho que é importante para o cara se dar bem lá. Você entendeu? Então, ele está mais forte, ele está mais rápido e está adaptado ao tipo de meio que ele vai enfrentar. Eu acho que é importante nesse tipo de prova, entendeu? Valeu, Zeca. Obrigado, viu? Valeu, valeu, Serginho. Obrigado a você. Fique aí ligado, então, na Mizuno Up Hill. Acompanhe nossos boletins aqui, nossa série sobre a Mizuno Up Hill. Fique ligado. Assim no nosso canal. Vamos lá. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado.